O CinemaKillis indica os cinco melhores filmes segundo a crítica do diretor Hugh Hudson, falecido em fevereiro de 2023 aos 86 anos, para quem quiser conhecer um pouco do seu legado. Em Revolução, de 1985, com Al Patino e Donald Sutherland, o personagem Tom Dobbs se vê envolvido pela confusão gerada pela Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ele e seu filho Ned procuram se manter alheios ao conflito, mas quando o jovem é convocado a lutar contra a Inglaterra o pai entra na guerra também. No filme De Volta para Casa, de 85, o personagem Tinduola é um jovem problemático de um lar desfeito em Los Angeles, e é enviado a um hospital psiquiátrico privado depois que uma briga com a polícia se torna violenta. No hospital, ele faz uma conexão com o Dr. Charles, um homem que também tem problemas a resolver. Greystock e a lenda de Tarzan, o rei da selva, de 84, é bastante lembrado e traz uma releitura da lenda de Tarzan que começa no século XIX, quando um navio naufraga perto da selva africana e um casal, cuja mulher está grávida, consegue chegar em terra firme e ter a criança. O menino cresce adotado por uma macaca e se torna o lendário Tarzan. Em Tempo de Inocência, de 99, com um elenco estelar, um garoto vive com a família em Castelo Escocês no início dos anos 20. Ele vê sua vida mudar com a chegada do tio e sua noiva francesa, uma mulher de beleza e sofisticação impressionantes, que mexe com os sentimentos dos homens da casa. O filme mais lembrado do cineasta é o clássico Carruagens de Fogo, de 81, que ganhou o Oscar de melhor filme e é considerado seu melhor filme, e que conta a história de dois atletas britânicos que participam de competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de 1924. Além da rivalidade, as diferentes motivações de cada um os afastam, pois o personagem Eric corre por Deus enquanto Harold, um estudante judeu, corre pela fama, achando que ela o livrará dos preconceitos que sofre. Essa foi a dica de filmes de hoje e ficamos por aqui, como sempre agradecendo por seu like e a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pois voltamos sempre com mais dicas, listas e curiosidades de cinema e de séries aqui mesmo, no CinemaKiles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho